E aqui a gente vai lembrar do que aconteceu em setembro do ano passado, que o Rio Grande do Sul também enfrentou chuvas naquele período, e o André Trigueiro mostrou aqui que o Eduardo Leite, desde aquele momento, era um negacionista climático, existia previsão para chuva, mas nada foi feito também naquela época, assim como não foi feito nada para se precaver neste momento, e naquele momento o Eduardo Leite ainda ficou incomodado em ser cobrado para tomar alguma atitude que previnisse o que aconteceu, gerando mortes, gerando desabrigados, destruição no Rio Grande do Sul, e agora de uma maneira até pior. Pela presença do senhor aqui no Impauta, em meio a essa situação tão dolorosa, eu confesso o meu espanto quando ouço o senhor se surpreender com modelos matemáticos, porque não é apenas o senhor, a maioria absoluta dos governadores e prefeitos, dos gestores públicos, tem declarado em situações análogas a essa do Rio Grande do Sul, surpresa com eventos climáticos extremos. Agora, o que está faltando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, seja da parte do governo do Estado ou das prefeituras para fazer quase tudo diferente em relação a essa realidade hostil e progressivamente ameaçadora do clima? A previsão do tempo já não consegue fazer estudos com base no que já aconteceu. Eu confio aqui, porque não é possível a falta de empatia que você tem aqui com o Estado. Eu estou aqui representando o povo gaúcho, nós estamos fazendo o todo possível, mas nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui tentando salvar vidas, nós estamos tentando restabelecer a ordem nessas cidades, enquanto tu estás comentando as coisas. É o teu papel como comentarista fazer, é o teu papel fazer a cobrança sem dúvida nenhuma, mas nós estamos fazendo o trabalho para salvar as vidas das pessoas aqui nas nossas comunidades, e não apenas fazer críticas e apontar e dizer e falar para um ou para outro, mas a gente não aperta um botão e resolve as coisas. Eu sei, a tua demanda aqui, ela pode ser justa, legítima, mas a gente não aperta um botão e resolve as coisas da noite para o dia. É por isso que você precisa de planejamento. Você quer que em quatro anos a gente transfira a cidade? Está fechado o teu áudio. Ele não é um gestorzão, ele não é um gestorzão, um tucano, um cara técnico. Ué, como é que não tem planejamento? Se tem planejamento até na administração, na administração das suas contas, na administração da sua dispensa em casa, você tem um planejamento. Opa, vou comprar quatro pacotes de macarrão, vou comer quatro pacotes de macarrão no mês, vou comer aqui um quilo de açúcar no mês, sei lá, a pessoa que gosta de tomar um cafezinho com açúcar usa bastante açúcar, toma caipirinha, não sei, aqui em casa dura oito meses um pacote de açúcar. A gente só usa para caipirinha mesmo, não toma tanto assim. Vou comprar uma garrafa de óleo, ela vai durar X dias, vou comprar um pacote de arroz, ele vai durar X dias, para eu voltar no mercado daqui a um período. Não tem planejamento dentro de um governo, mano. Todo mundo tem planejamento para tudo dentro de casa. Tem planejamento para fazer tua compra do mês, planejamento para pagar as contas, planejamento para comprar uma roupa, planejamento para abastecer o carro. Todo mundo tem, o mínimo que seja. E aí, na frente do governo do estado do Rio Grande do Sul, o cara não tem planejamento. E acha que o André Trigueiro está errado ainda. E outra, Helder, não quer ser cobrado, não se candidate, não seja eleito para a principal posição do executivo estadual, cara. É isso que é muito louco. Essa galera, cara, criou-se um senso de privilégio e de status atrelado à política institucional que vai contra exatamente ao exercício da vida pública. Você entende? A vida pública deveria ser encarada como uma missão, mal donado. Deveria ser encarada como um certo senso de que você tem que servir a tua comunidade. É óbvio que você vai ser cobrado, o Leite. Essa questão aí é em setembro, não é agora. Mas, muito provavelmente, a resposta dele seria a mesma coisa. Vocês não podem me cobrar. Por quê? Eu estou empenhado em salvar vidas enquanto você está meramente comentando. Ah, muito bem. Então, você imagina se o piloto do avião adota a mesma... Ah, eu estou aqui pilotando enquanto você está com a tua bunda sentada lá no assento tomando água. E eu estou aqui pilotando. É óbvio, meu caro. Você é o piloto. Eduardo, eu não lembro, você me corrija se eu estiver errado, de ninguém ter te forçado a se candidatar ao governo do Estado. Eu não lembro. Pode ser que eu esteja equivocado. Pode ser que alguém tenha, de fato, te coagido, colocado uma arma na tua cabeça e tenha dito olha, você vai ter que ser o governador do Estado. Até onde eu sei, você ganha muito bem para isso, você está sempre debaixo dos holofotes e você tem uma carreira política que você quer desenvolver até a própria presidência da República. Eu estou errado? Então, não adianta vir com esse papinho agora de que ai, não, mas porque eu estou aqui tentando salvar vidas e você está me desrespeitando e desrespeitando o povo gaúcho porque você está meramente comentando com a tua bunda sentada no estúdio. Não, não é o caso. Você vai ser cobrado sim. Você tem que ter planejamento. Ninguém está falando em apertar um botão para resolver as coisas de forma mágica. Se a gente fosse estúpido a ponto de acreditar nesse tipo de abordagem, ninguém estaria ali cobrando de forma minimamente racional e razoável. A gente sabe que isso não pode ser feito dessa maneira. É por isso que você precisa aprender com a tua experiência e precisa atuar como um administrador de fato que entende o contexto no qual você governa no começo do século XXI e vai ser capaz de agir preemptivamente. Porque esse tipo de discursinho mole que você fez aí com o André Trigueiro não serve para absolutamente nada. Pois é. E ainda continua, continua, tá? Esse discursinho. Isso aqui foi em setembro do ano passado, mas mostra bem como é o pensamento dele estando à frente do executivo do Rio Grande do Sul. ...cidade de um lugar para outro? Que a gente coloque a cidade num lugar que seja absolutamente impossível de chegar a qualquer evento adverso? Governador, para ficar bem claro, eu cobro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil entre mortos e feridos, mais de mil pessoas na região serrana do Rio. Em 2011, estive embrumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões ou desacreditar... O senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em quatro anos. É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém. Eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. André, o senhor mencionou a seca. A sua pergunta não começou, não foi uma pergunta, foi um comentário. O senhor pode buscar aqui. Ainda bem que nós estamos na era que está tudo já disponível digitalmente para qualquer pessoa rever. O senhor começou falando. Me surpreende que venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu com os modelos matemáticos. É verdade, eu me surpreendi. Então não era uma pergunta, era um comentário que você estava fazendo. E eu não estou aqui para... Essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. O senhor não deve se vitimizar. Eu não estou me vitimizando aqui. O senhor não deve se vitimizar. O senhor não está se vitimizando. Eu estou lhe dizendo o seguinte. Os modelos, nós recebemos do Semadem, que tem o controle das previsões climáticas. Envelheceu mal, hein, Helder? Envelheceu mal. Não tem nenhum ano, nenhum ano. Puta, mano. Seis meses depois, sete meses depois, o cara tomar outra dessa. E agora é o quê, Eduardo? É a mesma abordagem? De que eu não tinha como saber? Pô, mas peraí, cara. Você tomou um puta de um sabão do André Trigueiro não faz sete meses? Exatamente por uma situação idêntica. Não é nem análoga. É idêntica a essa que você está passando agora. De novo, você vem com a mão abanando. dizendo que nada poderia ser feito e que é uma infelicidade porque são coisas imprevisíveis? Ah, dá licença, mano. Realmente é de indignar a leva atual de gestores, gestores que nós temos na direita, mas não é por falta de aviso que essas pessoas estão cometendo exatamente isso que cometem. A gente sempre fala, né? Sempre dá o alerta aí pra galera. Não quero culpar povo no momento desse. Tem que culpar quem está à frente do governo. Mas esses caras estão pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, se importando com o tipo de política que resolveria essa situação. Silvana Marinho. Solidariedade aos companheiros do Sul. Um abraço fraterno aos compas do chat. Cobranças políticas devem acontecer. Porque nossas vidas dependem da política em todas as situações. Beijos, Helder e Calejom. Valeu, Silvana. Muito obrigado. É isso aí. Tamo junto. Pensamento tá batendo aqui. Juliana Betina de Moura. Era Leite ou Onix? Ontem entrou em vigor o corte de incentivos fiscais na cesta básica do Rio Grande do Sul. Não somos todos bolsonaristas. Somos pobres, molhados e lula. É exatamente. Tem um povo aí com uma ideinha tacanha de querer atacar os gaúchos neste momento. Não, é, vocês não querem separar. Primeiro que isso daí é uma ideia estapafurda de uma minoria ridícula e babaca do governo do estado do Rio Grande do Sul. como existe em Santa Catarina, como existe no Paraná, como existe em São Paulo também. Gente com papinho, São Paulo, locomotiva do Brasil. A gente tem que separar e deixar o Brasil seguir sozinho, sem a gente. Tem em todo canto discurso ridículo, bolsonarista, gente que flerta com neonazismo. Aqui em São Paulo tá cheio, desde sempre, não é novidade, tá? A começo de conversa é isso. Segundo, segundo, o estado do Rio Grande do Sul, pra quem é desinformado, é um estado em que as esquerdas, o PT, o brisolismo, sempre foi muito forte. Um estado que tem uma representação importante historicamente pras esquerdas. Independente disso, eles fazem parte da União. Ah, mas se fosse em qualquer lugar, se for em qualquer lugar, a gente se compadece. Ah, mas os bolsonaristas estariam rindo do Nordeste, se acontecesse num estado do Nordeste, na Bahia, se acontecesse em Pernambuco. E daí? Não é porque eles são uns lixos que a gente vai ser também, tá? Acho que não é bem por aí não, galera. Segura um pouco a ondinha aí. Davi Pereira, Dudu, meu Patrício, você não teve quatro anos, você teve quatro anos, ainda tem outros quatro para fazer um planejamento no Trello. Rúbia, eles apostam que não vai acontecer, são negacionistas das estatísticas também, são burros e responsáveis, e a maioria dos brasileiros prefere pagar para ver, uma lástima, exatamente, fora as prefeituras, né? Vocês estão ligados como são as prefeituras de interior. Fernando Arguello, Calejão, perfeito, é o caso do Dória, somente ter destaque, não cobranças, né? Não pode cobrar, ele só gosta de receber elogio, né? Se cobrar, ele fica tristinho. Moisés Cordeiro, tem que deixar claro que os culpados pela crise estão de boa, nós passamos calor, os caras no ar. Se eles perdem uma mansão, vão passar férias em Miami. Isso mesmo, isso mesmo. Tem que deixar claro quem são os reais culpados, né? E não é, porque geralmente numa hora como essa, vai ter aquela pessoa que compra o papinho fácil, de achar que o culpado, o único culpado, é o cidadão que cometer alguma coisa que possa, eventualmente, causar uma enchente. Mas também o povo fica jogando sofá no córrego. Cara, assim, de verdade não é legal mesmo jogar sofá no córrego, mas não é só isso, tá? A questão. A questão é bem maior do que isso. Felipe D. Melo, ele coloca o D para não ser confundido com o Felipe Melo, fala a seus irmãos Simas. Infelizmente, é o novo normal. Quando pensarmos em política daqui para frente, temos que pensar em causas ambientais. Sempre, né? Daqui para frente não. Daqui para trás já tinha que ter pensado também. Na verdade, a gente já está numa situação defasada para pensar nisso. Então, vamos lá.